Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, meus amores, bateu aquela vontade de comer uma macarronada ao molho à bolonhesa e resolvi mostrar pra vocês como é que eu preparo o meu molho. É uma receita fácil e muito simples. Bora aprender? E vamos começar, meus amores, aqui na panela já quentinha, já vou acrescentando a carne moída, tá? Aqui estou acrescentando, meus amores, carne patinho bem moidinha. Aí vocês podem acrescentar a carne que vocês preferirem, o importante é ela estar bem moidinha, tá bom? E aí vamos mexer ela sempre aqui, até ela ficar bem soltinha. Eu não gosto de acrescentar o tempero, nem óleo, nem nada, tá? Antes de refogar ela. E aí, meus amores, ela ficando assim, dessa maneira, bem soltinha, aí sim vamos acrescentar os temperos, tá? Lembrando que os temperos que eu vou utilizar aqui são a gosto, vocês utilizam o que vocês preferirem. Aqui eu estou acrescentando o alho amassado já com sal, um fio de óleo, é bem pouquinho óleo que eu uso, tá gente? Cebola bem picadinha e bora refogar um pouquinho essa cebola aqui junto com a carne, tá? Não precisa fritar muito. Pronto. Aí acrescento um tomate bem picadinho, é a gosto, tá gente? Utiliza se você gostar. Acrescentei também orégano e salsinha desidratada. Tempero baiano, a gosto, tá gente? E colorau, pra deixar a nossa carne mais vermelhinha, tá? Eu gosto, se não gostar não precisa acrescentar. Pronto. Aí sim venho acrescentando também, gente, olha só, pra dar aquele sabor especial no nosso molho, a bolonhesa, uma cenoura grande, bem picadinha, assim, tá? E aí mexa bem, como eu estou fazendo aqui, e deixe ela refogando por mais ou menos uns 3 minutos. É o suficiente para a sua cenoura ficar no ponto. Passado esse tempo, bora acrescentar o molho de tomate. Aqui estou acrescentando 3 colheres de sopa, tá? Bem cheia de extrato de tomate. Eu gosto de utilizar o extrato porque ele fica mais cremoso, o molho fica mais cremoso, tá gente? Mas se não quiser pode acrescentar o molho pronto também. E aí acrescentei um pouquinho de água. O suficiente para poder cobrir, olha só, a carne e a cenoura, tá gente? Mexa muito bem e acrescente sal. Utilize sal a gosto, tá? Aqui nesse exato momento é que eu gosto de acrescentar o sal. E antes de tampar a panela, acrescentei também um pouco de cheiro verde. Mas é a gosto, tá gente? E olha só, ele já está até fervendo aqui. E aí mexa muito bem, misture, tampe e deixe por mais 5 minutos, gente. É só isso, somente 5 minutos e o seu molho já vai estar pronto. E olha só o meu aqui, que lindo. Que molho mais lindo, gente. Delicioso e muito cheiroso. Para você acrescentar no seu macarrão. Olha só, aqui estou acrescentando no meu macarrão já cozidinho. E aqui estou utilizando o macarrão parafuso, tá? Mas vocês podem estar utilizando o tipo que vocês gostarem. Cozinhe conforme a embalagem, tá bom, gente? Acredito eu que todo mundo aí já sabe cozinhar o macarrão, não é mesmo? Então, gente, é só aproveitar e acrescentar o seu molho por cima, assim, que fica delicioso. Se quiser também, pode acrescentar todo o macarrão dentro da panela e misturar e pronto, gente. É só servir para a sua família. Então é isso, família. Espero muito que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Se gostou, curte, comenta e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.